o que que eu sou? Você é o amor da minha vida. Não. Fala. Você é o amor da minha vida. Tá bem, mas fala que eu sou o que? Um mar? Princesa. Não, Lucas, não é isso. Fala, vai estragar a brincadeira. Não, princesa. Tá, obrigada. Porque eu sou o mar? Safada. Não. Fala, Lucas. Eu não sei, amor. Sabe sim. É o que? Fé. Uma fera.